Zona Sul da Dominada Invadir, machadão eu balancei Na arena nós domina O chiqueiro eu derrumbei A pista tá tenebrosa Ponta Negra é o lado ar Não tem data e nem horário Pro mocego nós quebrar O terror vai começar Pompiguel sai avoado Ponta Negra quebra tudo Quando toca o Mike Tyson O terror vai começar Pompiguel sai avoado Ponta Negra quebra tudo Quando toca o Mike Tyson Ei, gangue bicha A vila é só caveira Quem mandou chamar O comando Ponta Negra Ei, gangue bicha A vila é só caveira Quem mandou chamar O comando Ponta Negra O comando Ponta Negra O comando Ponta Negra Zona Sul da Dominada Doce da Máfia Vermelha Mecão ontem, hoje e sempre É o comando Ponta Negra Nossa ideologia é foda Defendemos o dragão Onde ele for eu vou Não importa a divisão O respeito conquistado Dias de luta e de glória Afavorando os pilantra E se arrega toda hora Machadinho eu invadi Machadão eu balancei Na arena nós domina O chiqueiro eu derrubei A pista tá tenebrosa Ponta Negra é o lado ar Não tem data e nem horário Pro mocego nós quebrar O terror vai começar Pompiguel sai avoado Ponta Negra quebra tudo Quando toca o Mike Tyson O terror vai começar Pompiguel sai avoado Ponta Negra quebra tudo Quando toca o Mike Tyson Mike Tyson Ei, gangue bicha A vila é só caveira Quem mandou chamar O comando Ponta Negra Ei, gangue bicha A vila é só caveira Quem mandou chamar O comando Ponta Negra O comando Ponta Negra O comando Ponta Negra